A Crônicas Cariocas tem um grande desafio, que é pensar e falar sobre a história do Rio, não no sentido, digamos, cronológico dessa história, e muito menos numa relação direta com os cartões postais da cidade. A exposição reúne cerca de 600 obras de mais de 100 artistas. Logo na entrada da exposição, a gente tem obras do mestre Didi, um artista que vem de um conhecimento ritualístico do candomblé, mas ele transcende essa produção de objetos, os famosos chacharás de Obaluaê, então nós também situamos esse início da exposição junto aos mais velhos, aos pretos velhos, às máscaras geledés, às máscaras das anciãs africanas, mas também com esse pedido pela cura. Passamos logo a seguir para essa discussão da vizinhança, trazemos a vizinha faladeira, a escola de samba, e nós apresentamos algumas fotos e o casal de mestre Salle porta-bandeira da vizinha faladeira. No segundo momento, a gente trata do rio da Zona Sul, Copacabana e suas musas, as atrizes que configuram também parte do nosso imaginário, e um rio, digamos, proibido, o rio erótico, o rio desses cinemas também, que hoje deixaram de ser cinemas comerciais, e passam a ser cinemas pornográficos, e trazemos isso a partir da pesquisa de artistas como a própria Bárbara Copp, que aqui, a Ana Alves, trazemos um pouco esse rio, digamos, proibido. Crônicas Cariocas é a principal exposição do Museu de Arte do Rio, o MAR, em 2021. Vai até julho de 2022. Funcionamos de 11 às 18, de quinta a domingo. Próximo dia.